Tchá 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 T Não sei, só sei que vai ser bom Não tô de caro, nem de moto, nem de pé Vou de busão, vou de busão Vou de busão, vou de busão Só sei que vai ser bom Vou de busão, vou de busão Só sei que vai ser bom Alô, Santa Catarina, alô, sal do Paraná Alô, Rio Grande do Sul Vamos lá Ei, menina Não sei, só sei que vai ser bom Não tô de caro, nem de moto, nem de pé Cadê o grito da galera? Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito que é dos homens? Vamos nessa! Todo mundo no seu engano E entrando na carona, no busão do São Francisco A gente vai mostrar a dança do São Francisco, hein? Vamos, simbora! Vou de busão, vou de busão Vou de busão, vou de busão Só sei que vai ser bom Vai ser bom Vai! Vou de busão, vou de busão Vou de busão, vou de busão Só sei que vai ser bom Vai ser bom Agora é o seguinte Joga todo mundo a mão pra cima, as duas mãos pra cima Todo mundo assim, ó, segura em cima, assim no clima de paz E no quatro Vamos contar comigo do um até no quatro E vamos tirar os dois pés do chão E vamos pular Vamos fazer esquentar essa peça aí, tá bom? Vem comigo, quero ver você ainda assim, ó, vai Um Tira o pé do chão Vamos nessa! Vem comigo, só faz barulho!